Olá estudante do sétimo ano, tudo bem com você? Eu sou a professora Dulce e hoje nós veremos sobre depoimentos. Nesta aula nós vamos aprender a ler depoimentos, identificar o tema desses depoimentos e analisar a linguagem, a finalidade dos depoimentos. Vamos lá? Você já fez algum depoimento? Será? E você, já fez algum depoimento? Ah, vamos ver. É bem provável que sim, gente. Seja de forma oral, escrita, sobre alguma experiência, né, vivenciada por você ou alguém bem próximo. Os depoimentos sempre estão, quando vocês avaliam o site, você faz um depoimento. Então a gente sempre mostra que se parece estranho esse termo depoimento, você já deve ter feito algum. Vamos ver? Leitura, vamos comigo aqui, ó. Depoimentos de clientes, ó, cliente todo mundo é. O Prezi oferece opções de facilitam o processo de criar apresentações para palestras e reuniões de trabalho. Um belo visual e boa dinâmica. Desconheci o produto, mas quando expliquei a software.com.br o que precisava, eles me recomendaram essa solução que me atende perfeitamente. Olha ali, ó, aqui eu tenho, entre parênteses, MFS. Presta atenção nisso. Continuando, ó. Quero ressaltar o trabalho da equipe da software.com.br. Os profissionais são muito bons, com respostas precisas e rápidas. O atendimento é excelente. DK, programador da divisão de geoprocessamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Santa Cruz do Sul. Vejam, aqui eu tenho abreviado e já tem a explicação, né? Presta atenção nisso também. Agora eu pergunto, ó, mas quando, vamos fazer um quiz? Mas quando expliquei a software.com.br, o que precisava, eles me recomendaram esta solução que me atende perfeitamente. De acordo com esse fragmento aqui, pessoal, a voz do narrador aparece em primeira pessoa, lembra que primeira pessoa é quando o narrador participa do fato, da narração, né? Está em terceira pessoa, quando ele só conta alguma coisa que ele viu, mas ele não participou, não aconteceu com ele? Ou não há voz do narrador? Eu vou dar um tempinho para você responder. Vamos lá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Os trechos acima correspondem a qual parte do texto? Alternativa A, apresentação da situação que motivou, motivou o quê? Pessoa escrevendo o depoimento, desenvolvimento da situação que o motivou ou identificação do autor de quem redigiu o texto. Vamos lá? Mais um tempinho, releia ali o trecho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto